O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Olá pessoal de TAPS, tudo bem? Eu sou o Anderson Gonçalves, do coletivo Caixa de Pandora Teatro Lambi Lambi e nós estaremos no primeiro acampamento cultural da cidade de TAPS com as Caixas de Teatro Lambi Lambi. Para quem não sabe o que é, eu vou explicar para vocês. Dentro de uma caixa como essa, existem pequenas histórias que duram aproximadamente 2 a 3 minutos. A pessoa senta à frente da caixa, coloca os fones de ouvido onde rola uma trilha sonora e através dessas aberturas é que a história acontece. Dentro de cada caixa, um pequeno segredo, como se fosse no teatro, com som, luzes e, claro, os atores em miniatura. E o coletivo Caixa de Pandora tem o orgulho de apresentar que junto conosco, como convidado especial, nós teremos um grande bonequeiro vindo diretamente do México, que é o nosso amigo Daniel Toledo. Olá a todos. E nos dá muito gosto apresentar a Caixa de 30, o coletivo laboratório mecânico em miniatura para este evento. E estaremos aí acompanhando-los com Anderson. Obrigada pela invitação. É bueno, graças a vocês. Então, galera, quem quiser saber, teremos o Rio de Janeiro do México e mais cinco caixas na Praça Central de Itapes. Um abraço e até a próxima. Estou muito feliz de estar aqui com você no Campamento Cultural de Itapes. Quer um transporte com segurança? Venha para a Lima Tour Transporte Escolar, Fretes e Viagens. Entre em contato 9992-1257.